Estamos no Lago Sul com o serviço de demolição e remoção. Nós estamos fazendo aqui nessa obra para poder fazer um contrapiso e um novo piso. Vocês verão aqui a bagunça toda e em breve outros resultados. Estamos aqui preparando um terreno. Do lado de cá já ouvi toda a remoção do piso antigo. Já preparamos aqui malha de ferro, vai ser todo concretado. E do outro lado nós estamos fazendo nivelamento do terreno. Gradativamente vocês que acompanham o nosso canal vão seguindo e vão entender a obra. Há pouco vocês viram nós trabalhando no nivelamento do terreno. Nós estamos fazendo um subsolo aqui no Lago Sul. É uma continuidade de obra. Essa primeira parte aqui fizemos agora hoje debaixo de chuva. O detalhe é o seguinte. Isso aqui vai ser um concreto polido. E depois vocês verão, conforme o andamento da obra, como ela vai ficando. Essa parte de cá ainda será no começo da semana. Bom dia a todos que seguem o nosso canal. Nós estamos aqui preparando uma quadra de futebol. Ela será toda revestida no poliuretano líquido. Estamos registrando aqui essa parte justamente para que haja fixação. E gradativamente nós vamos registrando cada um dos pedaços. Parece que vocês tenham uma noção. Aqui já existe uma aplicação. E de tarde entrará a cor. De acordo com o projeto desenvolvido. A todos que seguem aqui o nosso canal. Nós estamos passando a primeira demão. Do poliuretano líquido. Que é o que vai formar a base da quadra. E vocês vão observando aqui. Como é que ele vai ficar. Ele tem um brilho natural dele mesmo. Nós viremos com outra demão depois. E vamos registrando parte a parte do processo. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.